O Acordo de Associação entre a União Europeia e o Mercosul encerra um significado político que trechende em muito os seus benefícios económicos e comerciais. A Europa precisa de novos aliados para contrariar o risco de perda de relevância geopolítica e geoeconómica. Nesta fase o Mercosul ainda está a privilegiar as negociações com a Europa, mas essa situação pode não durar muito mais tempo e caso voltemos a um impasse, arriscamos perder a oportunidade para outras potências como os Estados Unidos e a China. Devemos depois perguntar-nos se é vantajoso para o futuro da Europa que sejam estas duas potências a controlar o comércio na América Latina, uma região onde a paz e a democracia se consolidaram, ao contrário de outras regiões do mundo. Temos por isso de fazer uma escolha. Ou cedemos a alguns interesses setoriais europeus, por mais legítimos que eles sejam, e a tendências neoprotecionistas desajustadas das dinâmicas da economia global, ou percebemos de uma vez por todas a importância deste acordo para as relações políticas e económicas entre a União Europeia e a América do Sul. A indecisão e os temores de alguma Europa nesta matéria podem conduzir a um enfraquecimento do comércio e da cooperação no Atlântico, que é historicamente a nossa área de influência. Tal constituiria um erro muito grave. Muito obrigado.